Olá, meu nome é Rafael Arantes, eu sou coordenador do podcast CBO desse ano e hoje eu tenho o prazer de receber Pedro Carlos Carricondo, oftalmologista, membro do Geek Vision, membro também do CBO. Ele é organizador do oftalmologista desde a primeira edição e sempre contribui com o Conselho Brasileiro. Obrigado pelo aceite, obrigado por estar aqui, Pedro. Obrigado, Rafael, é sempre um prazer estar aqui. Sem dúvida nenhuma a gente vai tentar discutir um pouquinho do que é um oftalmologista, o que é um hackathon, como que surge a ideia e trazer um pouquinho do que vai acontecer lá no dia para ver se o pessoal anima bastante de estar com a gente lá. A gente também está aqui com o Cláudio Boni, o Cláudio é designer, mentor de startups, mentor e organizador do oftalmologista desde a primeira edição. O Cláudio é empreendedor e está nessa vida de startup, de inovação há bastante tempo, então ele vai trazer bastante experiência para a gente também aqui e durante o evento. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia é um apoiador e idealizador do OftalmoHack porque esse é um evento que procura solucionar ou amenizar algumas dores do nosso sistema de saúde. não só da oftalmologia, mas as principais dores são custo e efetividade ou resolutibilidade. Então, o OftalmoHack vem com esses preceitos para que a gente possa evoluir e ajudar o que for sair do OftalmoHack possa ser aplicado. Pedro, você sabe um pouquinho, participou da fundação e da história de como foi criado esse evento? Eu queria que você conversasse e explicasse um pouquinho de como foi. Sim, claro. Acho que é importante a gente começar falando em relação à inovação, que acho que é uma coisa que todo mundo gosta de falar, que todo mundo usa a palavra e às vezes não entende muito bem o que é ou qual o conceito que tem. É legal, é cool falar, né? Mas, tipo, tem uma importância por trás disso e tem um significado forte em relação ao que a inovação traz. Inovação não é só fazer uma coisa nova, não é só criar algo novo. Você tem que gerar benefício. E isso passa por tudo isso que você falou aí de trazer melhoria para a oftalmologia, para o cuidado com a saúde ocular, melhoria para a população. Esse acho que é um ponto que é muito importante da gente ter sempre em mente. A inovação, ela é inovação se ela gera benefício. É você fazer algo diferente, não precisa nem necessariamente ser novo, de repente você pode importar a ideia de algo que outros já estão fazendo. Mas você aplica na tua realidade e você gera benefício. Beneficiou, seja o oftalmologista, seja o paciente, seja o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, você está criando inovação. Então, toda a ideia vem disso. E a gente precisa procurar formas novas. Se a gente se mantiver naquele nosso dia a dia, é muito difícil de você enxergar por outras perspectivas. Então, por isso, a gente precisa buscar pessoas novas, pessoas diferentes, buscar grandes amigos como o Boni aqui do meu lado, que vão trazer uma perspectiva completamente diferente para o que a gente já está fazendo. Não é que a gente vai fazer coisas novas, mas a gente vai olhar para aquilo de um jeito diferente e ver onde estão os problemas, onde estão as dores, como a gente gosta de falar. Quando a gente vai falar em inovação, o Boni provavelmente vai falar isso algumas vezes depois, mas a gente tem essa questão da dor. A gente está pensando em dores, a gente está pensando onde a gente pode melhorar. Onde a gente pode melhorar, melhorou, a gente criou inovação. Então, tudo isso passa para você fazer um movimento de inovação. E para fortalecer o movimento de inovação, a gente tenta algumas ações. Então, o CBO tem essa ideia de fazer um hackathon há alguns anos. Isso a gente começou a conversar antes da pandemia. Então, estava tudo certo para a gente fazer em Campinas o congresso da pandemia, 2020, infelizmente. E parou tudo naquele momento. Então, a gente, eu, o Alexandre Rosa, a gente sempre foi muito engajado com tudo isso. A gente sempre trabalhou bastante nessa área. A gente criou um grupo de inovação dentro do HC, o Geek Vision. E a gente trabalha com isso já há alguns anos. A gente ajudou a organização de um evento dentro do HC para a medicina geral. E aí a gente falou, não, a gente precisa fazer o nosso. Vamos fazer durante o congresso brasileiro. Que a ideia seria fazer em Campinas. Mas veio a pandemia. A gente teve que ir por outros caminhos inicialmente. Então, a gente fez primeiro, dois anos seguidos, uma competição de startup. Então, 2020, 2021, a gente teve a competição das startups. Então, o pessoal que já estava trabalhando nisso e a hora que você começa a divulgar, que você começa a procurar, você começa a ver que já tem muita gente engajada também. Muita gente trazendo empresas, trazendo ideias do que queria fazer. E a gente teve dois anos de competição muito legal. Aí, em 2022, a gente fez, dentro da exposição do CBO, a gente conseguiu um espaço para as startups. Então, as empresas novas que estão chegando no mercado, trazendo novidade, elas tinham esse espaço para expor. O espaço menor, mas que permitia esse contato do oftalmologista com algo que está para acontecer, na verdade. Porque ainda não são empresas que já estavam vendendo um montão no mercado. E aí, em 2023, a gente conseguiu concretizar o nosso sonho, que era fazer o Oftalmohack. E agora a gente está indo para a segunda edição. Trabalhando aí no time de frente, o Boi, desde o começo, ajudou muito a gente. O Henrique Mezzetti, que é um tecnólogo que fez um MBA em gestão de inovação e trabalha muito arduamente. Vocês vão conhecer ele o tempo todo. Vocês vão ver o tempo todo quem for participar do Oftalmohack. O Alexandre Rosa, eu e o doido do Rafael Kobayashi, que abraçou a nossa ideia. Eu e o Alexandre, entre as várias coisas, como você disse, que a gente faz no CBO, a gente ajuda no curso de lideranças. E dentro do curso de lideranças, a gente encontrou um igual a gente que pensava de uma forma maluca e topou ajudar a gente nessa questão da organização de um hackathon e pegou isso como projeto pessoal dentro do curso de lideranças. Todo aluno do curso de lideranças tem que apresentar um projeto que traga um benefício para o CBO. E o CBO, muitas vezes, consegue tocar esse projeto para frente junto, né? Exatamente. Então, assim, a gente, às vezes, nem se dá conta de tudo o que está acontecendo dentro do CBO, quando a gente não está tão próximo e os colegas, isso é um convite para os colegas que estão por aí, Brasil afora, né? O CBO é muito mais aberto do que a gente imagina. O CBO, ele é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E o CBO quer fazer coisas novas e tal, o tempo todo antenado, trabalhando. E conversa com o pessoal do CBO que você vai achar algum doido que nem você sempre. No caso, provavelmente... A gente acaba se encontrando, né? A gente acaba se encontrando. Provavelmente vai ser o Rafael da Vida aí que vai tocar um podcast. Vai ser o Alexandre que vai participar do curso de lideranças vindo de Belém do Pará para estar aqui em São Paulo. A gente vai achar alguém que abrace. Antes de começar, a gente estava conversando sobre outros assuntos e aí surgiu o assunto da Copa CBO. E aí o Henrique falou, tá vendo? Eles são oftalmologistas, mas eles são doidos. A gente vive um mundo um pouco diferente e aí a gente se encontra em algum lugar e saem algumas produções mais legais. A gente com certeza se diverte muito e faz de bom grado. Boni, você é de fora da oftalmologia, né? Então, mas claro, junto com essas outras pessoas que têm também um pensamento fora da caixa, eu gostaria de ouvir de você, com a sua experiência em Hakatun, como que o nosso oftalmorec se insere nisso. Porque a gente tem Hakatuns de diversos temas, Hakatuns voltados para a área de saúde e esse é voltado para a área de oftalmologia. Então, é uma coisa que parece, em algum momento, muito mais nichada, mas ela vai seguir alguns preceitos e não é o dia a dia da maioria das pessoas o que é feito. Então, gostaria que você passasse um pouco da sua experiência nisso. Bom, primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui, né? E para mim é um prazer estar participando do evento. Quando a gente fala de Hakatun, a gente tem que contextualizar, assim, isso, no caso do oftalmorec, ele vai ser aberto. Então, já fica o convite para todo mundo. Mas uma empresa, ela pode fazer isso internamente. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem um grupo de pessoas, que pode ser grande ou pode ser até reduzido, que tem um desafio em comum e que eles vão dar solução para aquilo. A ideia é você ter um workshop que as pessoas entrem nele e até o fim do período elas tenham a solução para aquilo apresentado. As estruturas podem mudar, o período, o tempo pode mudar. No nosso caso aqui, a gente vai ter, eu acho que dois dias e meio. E as pessoas vão poder ficar lá. A gente, da organização, a gente vai tentar dar o máximo de infraestrutura para as pessoas ficarem lá. Então, vai ter alimentação, vai ter espaço, vai ter... Essa infraestrutura é para não ter nenhum ruído para que as pessoas discutam mais o problema e gerem soluções. Um outro ponto importante, eu já trabalhei em hackathons abertos para a construção de empresas, startups. Muito legal. Mas eu já também participei de hackathons fechados dentro de empresas, bancos, até na área de saúde também, indústria farmacêutica, que o objetivo era dar uma solução interna. Então, do ponto de vista da abordagem, o hackathons nada mais é do que você ter um grupo de pessoas que a gente pede para que seja o mais multidisciplinar possível. Então, um convite também para as pessoas de várias áreas. Não precisa ser só médico, não precisa ser só desenvolvedor ou designer. Então, a gente gosta muito de ter pessoas de negócio, porque tem uma visão comercial, uma visão de mercado. A gente gosta de ter pessoas de pesquisa. É importante também, agora contextualizando o hackathons na área da saúde, e você perguntou se tem alguma característica mais específica. Sim. Como a gente está tratando saúde, a gente não pode se aventurar com um monte de leigos, achando que a gente vai criar uma solução e a gente vai testar com pessoas. A área da saúde é bem regulamentada. Então, é importante que a gente tenha atores da área da saúde dentro dessa jornada. E quando a gente vai para o mais específico ainda da área da oftalmologia, a gente não pode pensar em uma solução onde não tenha médicos oftalmologistas envolvidos. Então, mas isso o convite é aberto e eles estão vindo. Então, o pessoal que não é da área da oftalmologia, podem se inscrever, porque a gente vai ter um background de pessoas aqui, tanto os mentores quanto os participantes, que vão dar subsídio para a gente, que não é da área, performar com ideias. Então, nesse ponto, fiquem tranquilos. E eu acho que, assim, é muito interessante trazer no contexto de como funciona mesmo. Porque o que você falou, você tem várias pessoas envolvidas e vários tipos de pessoas envolvidas. As soluções de cada uma das cabeças, cada uma das formações, é diferente, mas em algum momento você ter esse entrelaçamento é muito benéfico. E o Hakatun, para quem não sabe, e o Ovo Tamoré que vem nesse sentido, também dá subsídio para quem está ali participando, ele ser exposto à ideia, ser exposto a processos que podem levar a um novo pensamento. Porque não é uma coisa que você chega e fala, ok, me dá, eu quero a resposta. Não, é todo um ambiente formado para isso. E aí, acho que seria legal vocês falarem disso, como funciona. Entre outras coisas que o Ovo Tamoré que vai trazer, tem um curso super especial do Boni, que é um baita bônus, né? É um curso que vale uma bela grana aí, que o Boni está cedendo aí para o pessoal, para fazer entender um pouquinho de como pensa um designer. Quando a gente fala designer, a gente pensa que é o cara que está desenhando o móvel, né, cara? Não tem nada a ver com isso. O designer, ele pensa processos. É o cara que ele vai tentar te trazer como você vai fazer melhor aquilo que você está fazendo. Então, é o cara que vai te ajudar a entender como que você vai chegar naquele final lá. E é muito legal o processo. O processo a gente acha que parece meio bagunçado no começo, essa é uma coisa que a gente sempre fala quando está fazendo um hackathon, né? Acredite no processo. Cara, vai sair alguma coisa lá no final. E, assim, aí tem o outro lado também. A gente fica pensando, poxa vida, um cara que não é da área da saúde, não sei o que tal, ele precisa da ajuda do oftalmologista. Por isso mesmo, o oftalmologista também não precisa ter medo de vir, não. Vai precisar ter o colega oftalmologista, o colega médico, eventualmente de outra área. Isso é muito legal de ter também, porque às vezes o cara tem a solução pronta para o que a gente está precisando, que o cardio faz e a gente não se dá conta que o cara faz. Poxa, isso é muito legal. Ou tem uma ideia de alguma coisa que pode ser executado, mas que a execução que ele pensou não é viável e talvez o colega consiga saber de outra especialidade. E fique tranquilo, que se você achar que é um negócio super impossível, cara, você joga lá a ideia para os doidos, algum doido ou já fez ou sabe fazer. Isso é impressionante. Traz o processo. O poder da colaboração. É uma loucura. E, assim, as soluções que saem são muito legais. É impressionante como, assim, a hora que você... Lógico, aí a gente vai ter... Em algum momento a gente tenta fazer coisas que estimulem a criatividade das pessoas. E aí a gente fica o tempo todo lá. Nós, mentores, né? A gente... Não sei se o Henrique já comprou os odorantes especiais, porque a gente fica lá o tempo todo. Então, a gente pode não estar muito agradável. Brincadeira isso. A gente consegue ir para casa tomar banho. Mas a gente fica lá a maior parte do tempo. Então, é um bate-papo fenomenal. E a gente começa a ter... Como eu disse, os doidos chamam a doido, cara. Boi preto anda com boi preto, como dizem por aí. Então, aparece o ano passado, por exemplo, um cara que já confirmou que vai estar com a gente. Um dos criadores da Felcon. Estava lá com a gente. Passou o tempo inteiro, cara. E, assim, ele vendo as ideias do pessoal e falando não, mas isso aqui faz assim, faz assado. Ele é engenheiro elétrico. Ele já pegava, já pegava o negócio, soldava, já entregava na mão dos caras funcionando o negócio. É uma maluquice, cara. Porque, às vezes, tem o cara do outro grupo lá que você precisa de alguma coisa. Você vai lá, pede. O cara vem, desenha uma peça 3D para você que você imprime na impressora 3D na hora. É fenomenal. É fantástico. Eu, pelo menos, gosto muito desse modelo. Muito, muito. Assim, eu acho que também tem uma pergunta que você está curioso para saber. Especificamente, como vai acontecer o passo a passo. Então, o Pedro falou. Você tem um bônus. A gente preparou um curso que é um curso e a gente, na abertura do curso, né, Henrique, a gente fala o seguinte. Não é só para quem está participando do evento. Porque ali tem conteúdo que é para quem está empreendendo como um todo. A gente está montando empresas, mas depois que essa empresa estiver formada, ela vai precisar de mais ajuda. Então, o curso é para antes, durante e depois, se quiser, o evento. Aí, a gente tem esse pre-work que a gente chama do curso, que é introdutório. Eles vão receber um desafio, que é um desafio que depois o Pedro conta um pouco do desafio. Aí, nesse primeiro momento, esse grupo que se constituiu, assim, alguns grupos vão vir prontos, outros vão se conhecer ali na hora e tal. Esse grupo que se constituiu vai discutir esse desafio. Eles vão tentar buscar informação, ao máximo, para entender mais ainda daquela temática, daquele problema, o que está afetando a vida das pessoas e tudo mais. Assim, sempre colocar as pessoas que estão sofrendo por aquele problema no começo de tudo. É eles que a gente tem que atender. Tecnologia vem depois, negócio vem depois. Você parte do problema para criar solução. É isso. Então, quem tiver ideias, legal, traga, mas provavelmente elas vão ser derrubadas. Mas que bom. Depois que eles discutiram bastante, entra num processo de criatividade, que é gerar ideias para aquilo, ideias de todo mundo. É o que o Pedro falou. As pessoas que vêm, como o grupo é multidisciplinar, as pessoas têm modelos mentais. Então, o médico tem um modelo mental, o desenvolvedor tem outro modelo mental, que nada mais é a maneira como ele olha para o problema, a maneira como ele olha para a solução. Isso é muito rico porque tem essa troca. Olha, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não tinha visto por essa ótica. E esses backgrounds diferentes alimentam muito esse pool de ideias e pontos de vista que é do grupo coletivo. O que é legal do grupo coletivo que colabora? É justamente a gente divergir. Então, quando um grupo é só formado por médicos, aí você tem uma massa de consenso. Isso não é legal para a criatividade. E principalmente na hora do polimento da ideia. Então, o médico vai ter um pensamento e vai ter que polir naquele... Talvez a ideia de alguém que criou uma ideia muito boa, mas que para executar ela tem que ser um pouco modificada. A forma de fazer que o médico pensa não é tão execuível. Então, o outro vai polir usando a área dele e você consegue entregar algum resultado que no fim das contas... E assim, acho que uma coisa muito importante. O que a gente faz no CBO, a gente conversa no CBO, tudo, tudo, tudo na ponta tem um paciente. Então, assim, quando a gente grava um podcast sobre saúde, sobre glaucoma, sobre retina, a ideia é que a gente influencie alguém que vá tratar de um paciente e aquele paciente vai ser beneficiado. E o oftalmorec é exatamente isso. É uma tentativa de modificar a vida de algum paciente lá na ponta. E, lógico, através desse fomento, né? Que a gente está menos acostumado do que você, né, Boni? Mas isso acontece em todas as áreas. A gente não pode deixar de fazer e deixar de achar essas pessoas que podem fazer. E não é só, lógico, paciente em última instância, mas também profetalmologista. Porque a gente, às vezes, fala pouco da pessoa que está trabalhando ali e tal. E a gente tenta melhorar também a forma como a pessoa trabalha, tentar, eventualmente, reduzir carga de trabalho, tentar facilitar, tentar achar caminhos para que a pessoa seja mais produtiva, né? Porque acho que isso, hoje em dia, a gente precisa estar muito mais atento, a gente precisa pensar qualidade de vida, a pessoa poder se cuidar de si mesma. E para isso, obviamente, você precisa reduzir uma parte da carga do que ela faz. Se você conseguir, de alguma maneira, dar outros caminhos, ela continuar fazendo o que ela faz. Criar um atalho, né? Mas com menos gasto de energia próprio. Com menos gasto de tempo. Principalmente, né? Então, essa é parte da ideia, né? Do oftalmorec como um todo. E esse ano, particularmente, o tema que a gente trouxe é justamente o acompanhamento dessas doenças crônicas. É como você vai olhar para o paciente que tem que ficar monitorizando, que tem doenças tipo glaucoma, tipo doença da retina, tipo hoje em dia está falando muito em miopia. Como que o paciente pode, ele mesmo, se monitorizar? Ou como o médico pode fazer um processo melhor em cima de tudo isso? Como que o sistema pode facilitar isso e trazer mais dados para o médico, eventualmente? O que que você pode... E assim, tudo isso que eu estou falando, perceba que eu não vou direto no problema. Eu estou dando uma ideia geral do que é o problema, porque a definição aí, o pessoal vai definir na hora. O que que ele quer trabalhar? Quer olhar para o problema de retina. Quer olhar para o problema de glaucoma. Quer olhar para o problema de refração. Então, tudo isso é possível e aí você vai ter que pensar qual ótica que você vai dar para o seu problema e a partir daquela ótica é onde você vai pensar a tua solução. Então, o oftalmorec é para isso e esse é o desafio desse ano. Como a gente olha para o paciente que precisa de acompanhamento? Como que a gente olha para as doenças oculares para acompanhar elas? Então, um ceratocone. A gente começa a falar aqui que tem um número de doenças enorme que a gente pode incluir e cada um pode olhar para a sua doença. E isso é uma coisa que acaba acontecendo muito. Até o pessoal que vem, às vezes, de outra área, ele acaba falando poxa vida, mas eu tenho alguém na família ou eu mesmo tenho esse tipo de problema e eu quero participar, eu quero criar. Isso é uma coisa que a gente, médico, nem sempre está atento a isso. E é uma coisa que ontem deu uma aula num congresso aí que a gente estava discutindo sobre inteligência artificial. E um ponto que eu sempre gosto de falar é ou você participa do processo e ajuda a direcionar o processo na direção que você julga correta ou o processo vai acontecer e ele pode ir na direção que quiser. Então, se a gente simplesmente negar, virar as costas, não olhar para o que está acontecendo, aquilo vai passar por cima da gente. Vai estar no barco e a mara vai levar. Exato. Então, a gente precisa participar e a gente tem que entender que tem muita coisa acontecendo. Os aparelhos estão miniaturizando, está ficando mais fácil você ter uma baita câmera no seu celular. Então, você consegue fazer foto do olho, foto do fundo do olho com o celular. Você consegue documentar a pressão do olho com uma lente de contato que você coloca hoje em dia. Já existe esse tipo de coisa. O relógio da gente, ele mede a sua frequência cardíaca, mede se você está tendo alguma alteração de pressão, qualquer coisa do tipo. Os relógios mais novos já fazem tudo isso. Minha, eletro, né? A gente vai caminhar para um mundo onde o médico provavelmente, e aí é uma visão minha, e aí é aquelas coisas que da gente tanto conversar, da gente tanto falar e discutir, a gente começa a ter visões e que não são certas ou são erradas. Mas é uma tentativa de prever algo que a gente faz bastante no final das contas. A gente que gosta de inovação, a gente acaba chutando muita coisa, mas que se for um chute embasado, a coisa caminha para aquele lado. O médico vai ser um concierge. Eu entendo cada vez mais dessa maneira. O médico não vai ser o cara que vai necessariamente tratar o paciente. Ele vai trazer um leque de opções, vai falar os prós e os contras, e o paciente vai ter informação. Acho que desde o Google, lógico, a gente não está falando de doutor Google que o cara chega e com soluções prontas. Mas ele vai estar muito melhor informado das opções, você vai comentar com ele quais são as opções, você vai dizer por que você acha essa ou aquela melhor, e o paciente vai decidir depois. Eu acho que vai caminhar muito para isso e você vai ter que saber fazer dentro daquele leque, você vai ter que saber fazer todas. Eu acho que principalmente com o avanço do diagnóstico e o oftalmohé que ele busca também com assistência, você vai ter formas diferentes da assistência do paciente. E aí isso muda completamente não só a saúde, mas o mercado. Porque se você tem opções diferentes para isso, você consegue mudar os seus processos lá da ponta, então você consegue fazer com que eles sejam mais eficientes e que você consiga alcançar resultados que talvez você não soubesse que pudessem ser alcançados de acordo com o diagnóstico prévio. Então isso muda um pouco do jogo. E o oftalmohé que não é uma tentativa só de inovar e mudar, mas uma tentativa de dar assistência. e eu gostaria que vocês falassem exatamente o público-alvo. Quem que a gente chama? Quem que a gente convida? Vocês falaram um pouquinho, mas quem que a gente convida a participar? Então é bem abrangente, eu sei, mas é isso. Eu acho que todo mundo que, primeiro, sabe que existe condições de melhorar as questões do tratamento oftalmológico. Então todo mundo que está vendo assim, existe um problema e eu gostaria de contribuir com isso. isso é um convite aberto para todos. Mas, normalmente, na construção de uma startup, existem perfis que aparecem mais. Não é que eles são mais convidados, eles aparecem mais. Então, desenvolvedores, que estão muito ligados à tecnologia, pessoas de negócio, pessoas da área da saúde, como um todo, aparecem, estudantes, pessoas de negócio, de administração. Mas, pessoal, o público para participar aqui é todo mundo que quer criar alguma coisa. O único pedido é que as pessoas venham desarmadas. Desarmadas no sentido assim, aqui muitas ideias vão ser derrubadas, vão ser reconstruídas, vão ser melhoradas e tudo mais. Como eu tenho o costume de trabalhar com esse tipo de abordagem, eu vejo que algumas pessoas sofrem desnecessariamente, porque elas se travam, elas vêm muito com as verdades. Aqui é um lugar de colaboração, então é para curtir a jornada. Aproveitar a jornada, exatamente. Curtir a jornada de aprendizado. Porque é super legal, a interação e você estar exposto a essas coisas vai mudar um pouquinho. E justamente quebrar as nossas verdades, né? A gente percebeu no oftalmo hack do ano passado, por exemplo, que as pessoas que sofreram muito foram alguns oftalmos que vieram com soluções prontas. Que a pessoa achava que ela vinha para o oftalmo hack para trazer a verdade dela, trazer a iluminação. A gente faz uma brincadeira, mas assim, às vezes a pessoa não se dá conta que ela tem que parar e ouvir o que o outro está falando. Porque às vezes o cara de negócios, o cara fala mas esse teu negócio não para em pé. Isso aí parece muito bom, mas vamos pôr os números aqui no papel e a hora que põe o número no papel, né? E a gente vê muito isso. E aqui, ó, estou eu, oftalmologista, o Bone designer e a gente trabalha lado a lado para construir o evento. E a gente tem na comissão organizadora, né? A gente tem ortopedista, a gente tem dermatologista, programador, pessoal que trabalha com dados, pessoal de comunicação, pessoal de comunicação, tudo isso faz parte de quem a gente precisa. Pessoal de humanas, que a gente às vezes fala, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente esquece do cerne do problema ali e é muito bacana quando o pessoal de humanas vem e traz uma ideia completamente diferente. Assim, quanto mais a gente tiver, melhor. A perspectiva diferente de visão é o que dá, obviamente, as soluções e a pluralidade, né? Acho que tendo contato com alguns dessas pessoas, né? Algumas dessas pessoas, a gente se diverte muito, no fim das contas, porque quem gosta de inovação ou quem gosta de ver coisas diferentes, você acaba aprendendo pra caramba e você vê uma ideia sendo colocada em prática é quase que um filho nascendo, mas lembrando que é em conjunto, então você está carregando aquilo ali junto, né? o evento tem tudo pra continuar sendo muito bom e apresentar soluções. Teria que vocês deixassem algum recado pra quem for se inscrever, como é que, quando que vai funcionar, onde que vai ser, qual que é a estrutura que vai ter lá, porque as pessoas vão passar muito tempo no lugar, então quem não está habituado com o Hackathon é uma estrutura grande que dá conforto ao máximo pra quem está lá. Eu vou falar antes do Pedro, porque ele vai entrar em alguns detalhes aqui do evento e tudo mais, só pras pessoas que estão ouvindo entenderem que elas vão passar por uma jornada de pegar aquelas ideias e transformar em negócios e elas vão ter apoio, ter mentores o tempo todo ajudando elas lá e aí no final elas vão ter uma avaliação, é uma competição, mas o grande ganho é o aprendizado, esse é o grande ganho. Se a sua startup vai dar certo ou não, entenda que você vai estar com pessoas ali que discutem coisas que você nunca teve interface talvez, como um médico, você está na mesa com um menino de 22 anos que é um especialista em bitcoins, aí você fala nossa, quanto que eu aprendi nesses dois dias aqui e podem virar grandes soluções depois, mas se não virar nada, você pode levar isso para o seu ambiente, para o seu mundo, então a gente já viu muito resultado que não é ou o evento pelo evento, mas os desdobrares que isso acontece depois, então eu acho que é o grande recado para quem vai entrar e saber que tem uma jornada aqui que no final é ganho do evento, mas é ganho pessoal também. É, o ganho pessoal sem dúvida nenhuma, acho que é, a gente que está lá, acho que essa é parte da adrenalina que a gente tem em fazer o evento, essa convivência com as pessoas é muito divertido, poucas coisas são tão legais quanto todo o processo lá, vale muito a pena participar, então o convite fica para todos os oftalmologistas, fica para, de repente, ah, eu não quero, mas eu conheço alguém que gosta disso, ou alguém que é um programador, cara, de repente tem gente na tua clínica que gosta de trabalhar com isso, que você acha que pode ajudar e que pode trazer ideias, porque como a gente falou, a pessoa vai ter um ganho enorme, a pessoa vai pegar coisas novas, vai poder trazer experiências novas, vai ter gente de inteligência artificial lá trabalhando junto com a gente, cara, vai ter de tudo, que você vai usar um pouquinho de coisa ali o tempo todo, você vai aprender muitas ferramentas, acho que a grande questão do Doftalmorec, do Hackathon, é você trazer instrumentalização, ferramentas para as pessoas poderem desenvolver, vai acontecer do dia 19, 20 e 21 de julho, já está aí então, as inscrições vão até 1º de julho, a gente está negociando para tentar estender o prazo, mas a princípio não, a princípio vai ser só até 1º de julho, é a data final, e aí vai acontecer, aqui em São Paulo, a gente preferiu São Paulo por ser um hub mais fácil para todo mundo chegar, todo mundo tem alguém que conhece São Paulo, acaba sendo mais tranquilo, a gente tem uma maré aérea boa, etc, no final das contas, mais ônibus, mais qualquer coisa que a pessoa queira chegar é mais fácil, no final das contas, então por isso que a gente escolheu, e o lugar é muito legal, tem um espaço dentro do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, então você está dentro do complexo do Hospital das Clínicas da USP, que é um complexo enorme, a gente tem só de funcionário, mais de 10 mil funcionários dentro do hospital, então é quase uma mini cidade, você tem os vários prédios, tem o prédio central, o prédio de ortopedia, o prédio de psiquiatria, o prédio de câncer, o INCOR, tudo isso faz parte, um dos prédios é o prédio de radiologia, dentro desse prédio eles têm um espaço onde a gente pode ficar com segurança, esse é um grande ponto, você não precisa sair de lá o tempo todo, mas se você quiser sair também, você está num bairro dentro de São Paulo, que é um bairro, não vou falar sem risco, mas dentro do que é possível em Brasil, considerando o Brasil, é um bairro bem tranquilo, e assim, a estrutura a gente faz para as pessoas poderem ficar por lá mesmo, o tempo todo ou a maior parte do tempo, então, a gente tem comida o tempo todo, e comida boa, não é salgadinho só, aquela coisa que você come com uma mão só, é sanduichão mesmo, não, é coisa boa mesmo, o pessoal dos outros, o pessoal que, tem os ratos de racatons, tem o pessoal que vai em vários racatons, eles já sabem como é que funciona, eles sabem, eles falam que o nosso é o de melhor comida, esse é um orgulho nosso, fica a dica aí para o pessoal, isso é uma coisa bem bacana, e assim, a gente vai ter mentor lá o tempo todo, então assim, obviamente eu, o Alexandre, estamos convidando também, o Boni, quem gosta do tema, se tiver alguém que de repente acha que não se, bem lembrado, obrigado Boni, se alguém quiser participar como mentor, fala, não, eu já fiz o que tinha que fazer, já dei minha contribuição para o mundo, mas poxa, eu acho que eu posso ajudar quem quer começar nessa área, ajudar a gente como mentor, e aí, de novo, mentor de qualquer área, é bem-vindo, e assim, ah, mas eu sou advogado, puxa, tem o pessoal lá, a gente tem mentor advogado já, mas lógico, acaba sendo pouco para o volume ali de trabalho, que vai discutir, olha, isso você pode fazer, não bicho, você pode fazer, mas você vai preso se você fizer, tem isso que a gente precisa olhar, ou até para falar, olha, não, a tua ideia é muito boa, vamos proteger essa tua ideia aqui, vamos ver uma patente, vamos ver isso, vamos ver aquilo. e acho que essa parte, por exemplo, quando você fala de produção de patente, ou de desenvolvimento de startup, toda startup começou numa ideia, e geralmente numa ideia entre amigos ou conhecidos, e aí ela se desenvolve, a gente vê que eventualmente, uma grande coisa que as pessoas batem a cabeça, é como fazer, e a mentoria permite você ter pessoas que já passaram por aquilo, e que já fizeram, já tiveram seus, já bateram a cabeça naquelas coisas e que podem evitar que você passe por alguns perrengues, né? Sabe o que é mais engraçado? Às vezes o pessoal não se dá conta de com quem eles estão conversando, isso é muito engraçado, então, de repente você tem um cara lá que tipo, a gente não fala, não fica falando, olha, esse mentor aqui, ele é um mentor especialista em designer, mas não vou falar que ele tem uma empresa que dá consultoria para essa empresa, para essa empresa, ou seja, o cara que está lá no topo da cadeia, ou, não, essa menina que está aqui mentorando, ela é oftalmologista, mas ela virou, ela virou especialista em administração, ela é dona do plano de saúde que está lá trabalhando com a gente, ou o marido dela que é o advogado da empresa toda, então, tipo, as pessoas às vezes não sabem isso, ou é um auto-executivo de uma farmacêutica multinacional que está ali do lado dele. E que está todo mundo ali como mentor contribuindo porque gosta mesmo, porque gosta do ambiente, porque gosta de fazer, isso é muito legal, afinal, é um ponto de encontro de pessoas que não tem exatamente o mesmo pensamento, tem pensamentos diferentes, mas que o objetivo, talvez, seguindo em comum, possa achar soluções que não foram pensadas de forma individual, que é muito complicado você desenvolver o processo inteiro. Isso é um ponto importante também, que às vezes as pessoas perguntam muito em racatons, nesses abertos, assim, mas qual que é o objetivo de quem está organizando? Tem um fim lucrativo alguma coisa? Não, o nosso objetivo maior é a gente poder entregar para a sociedade ideias para melhorar a vida das pessoas. Não é à toa que todo mundo que está em uma organização é voluntário, isso é importantíssimo, inclusive o convite fica aberto para quem quiser patrocinar, porque marcas que têm um peso, que têm uma responsabilidade social, é um grande momento para fazer um trabalho de branding também, de aparecer numa entrega social de um grupo de pessoas e outras empresas envolvidas que querem ajudar pessoas que estão impactadas, o Brasil inteiro é impactado por esse tipo de problema. Então, já fico adendo para os convites para os funcionadores, acho que é legal até ilustrar isso aí. Obrigado, Bônio, por lembrar disso, isso é uma coisa que a gente precisa, o CBO, ele arca com maior parte dos custos, mas a gente precisa de outros apoiadores aí, porque o custo não é baixo para manter essa estrutura toda que a gente falou, é comida, é pessoal de logística que fica lá acompanhando o pessoal, é pessoal de limpeza, assim, os custos são relativamente altos, então, assim, qualquer ajuda é muito bem-vinda. E uma coisa que você falou, que daí é uma outra pergunta que vem, é bom a gente ir conversando que a gente vai lembrando, né? Tá, beleza, mas saiu uma startup lá, startup de quem que é? de vocês, de quem tá lá fazendo, entendeu? E, obviamente, se isso for pra frente, de repente o CBO pode até se interessar em ajudar, em entrar com dinheiro pra fazer o negócio acontecer, principalmente se for uma coisa, se for uma coisa de interesse do CBO que vai melhorar a vida do oftalmologista, a vida dos pacientes e tudo mais, o CBO pode enxergar valor e pode, eventualmente, até ajudar a empresa a acontecer. A partir do momento que você montou lá, a gente tem o processo aí de incubação com a Biominas, dentro do Inova HC, o HC, ele tem um espaço de inovação chamado Inova HC que vai dar esse apoio todo, então você vai, a tua empresa vai poder ficar funcionando lá dentro, entendeu? Então, tem muita oportunidade e assim, a ideia é tua, você vai tocar. Agora, uma coisa que o pessoal sempre fica preocupado, poxa vida, mas não vão roubar minha ideia? bom, se você for incompetente, se você teve a ideia, você é o primeiro cara a ter ideia, você está com um grupo que pode fazer, você não fizer acontecer, azar o teu. E, cara, não ache que você é o cara mais inteligente do mundo, nenhuma ideia acontece num lugar só e só está você pensando nisso. Tem um monte de gente pensando, se aquele problema foi realmente significativo, tem um monte de gente procurando solução para aquilo. alguém vai achar a mesma, se a tua ideia for boa, alguém vai achar a mesma ideia. E aí, vai ganhar quem fizer melhor primeiro. E a ideia do oftalmo hack é ter, é dar subsídio para a pessoa conseguir levantar isso, né? Rapidamente. Porque com a mentoria você tem vários atalhos, né? Exatamente. É você alavancar quem quer, quem tem uma ideia, tal. Poxa vida, vocês acham que a gente até hoje não sabe exatamente quem que inventou o avião, cara? Tem uma puta briga porque eu apareci em dois lugares completamente diferentes, ideias diferentes, mas esse aqui levantava tanto do chão, o outro levantava mais. Cara, os dois estavam fazendo, cara, então... Os dois pensaram parecido, né? Pensaram parecido, o princípio, no final das contas, não é tão diferente. Isso acontece, a lâmpada, você for ver a quantidade de modelos de lâmpada depositados quase que ao mesmo tempo e com coisas muito parecidas, é enorme. Então, por que que uma foi pra frente? Puxa, porque aquela, por algum motivo, ela tinha um benefício maior, ela tinha uma vantagem em relação aos demais e ela cresceu. E às vezes a vantagem é ter dinheiro dentro. Às vezes é só isso, não é incomum a gente ter isso. Mas assim, a ideia você vai, se você tiver uma boa ideia, a sua ideia vai acontecer e aí, onde ela vai chegar, aí vai depender da tua energia, da energia do teu grupo, da energia do teu time, do quanto vocês estão dispostos, de quanto vocês acreditam naquela ideia. Porque você vai ter que colocar tempo, colocar dinheiro, colocar tudo, um negócio acontecer. E a gente pode, obviamente, ajudar vocês dando alguns atalhos, cortando algumas coisas que você, às vezes, acha que é ótimo e aí, a hora que você conversa com alguém, tipo, fala, poxa vida, mas isso... Não vai dar certo. Não vai dar certo. E tipo, não é porque alguém falar que vai dar certo que é para você abandonar, mas escuta por que a pessoa está te falando que vai dar certo. Às vezes ela tem razão. Ou desse jeito não vai dar certo. Exato. Exato. Bom, o que eu acho, o Boni puxou muito bem, quando você pede fomento, pede ajuda, de patrocínio e tudo, é muito importante ressaltar, os mentores, eles estão ali porque eles gostam, porque eles querem fazer e aí fala assim, mas você vai passar dois dias e meio, três dias ocupado com isso para... É, é isso aí. É isso aí. Então, é esse tipo de pessoa que está lá. Então, se a pessoa está lá para fazer isso, o grau que ela tem de entrega para contribuir é 100%, porque ela não está obrigada, ela não está para ganhar um dinheiro, ela não foi contratada, ela está ali porque ela realmente gosta e quer. Então, por isso que fica o convite aí para quem realmente quiser, quem tiver interesse de participar de um processo diferente, com certeza se divertir para caramba, ser exposto a ideias novas, faça a inscrição até 1º de julho. O evento acontece em São Paulo, então é super fácil de chegar. o HC é muito acessível, está do lado de uma avenida super grande que você chega super fácil. Tem dois metrôs. Tem dois metrôs do lado, então não é uma coisa que você precisa se preocupar de uma logística, a logística de lá, de dentro, vai estar pronta, vai estar organizada, as pessoas vão estar para receber e aproveitar a jornada, porque vai ser uma jornada muito interessante para aprender, né? Então, acho que era isso que a gente tinha para falar, se vocês quiserem deixar algum recado, falar alguma coisa a mais. Venham para o evento, vai ser um prazer receber vocês, a gente vai construir muita coisa bacana junto. Não deixe de vir, de participar, não tenham vergonha, porque às vezes o pessoal fica, poxa vida, mas eu não tenho boas ideias, eu não sou criativo. Cara, você vai contribuir muito, cara. Nem que seja para você ser o chato, que fala que o negócio não vai dar certo. É importante, até para esse cara ter espaço, a gente precisa de todo mundo. Então, quem quiser vir, O contraponto é importantíssimo. Então, vai ser um prazer recebê-los, fica o convite desde já, esperamos vocês 19, 20, 21 de julho aqui em São Paulo. Obrigado, Rafael, pela oportunidade, obrigado ao CBOA por estar nos apoiando e dando oportunidade de a gente conversar um pouquinho aqui. Obrigado, Boni, obrigado a toda a equipe aqui, para a gente poder ter esse bate-papo tão bacana e poder trazer o que vai ser o evento. Perfeito. Obrigado, Boni, obrigado, Pedro. Eu vou encerrar aqui mais uma edição do podcast CBO e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.